Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, como está tudo bem? E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de dicas de alguns looks que vocês podem estar usando aí no Natal, como no Ano Novo. Talvez vocês tenham alguns looks aí parecidos com os que eu vou mostrar aqui. E aí são looks que eu achei todos bonitos e eu não vou demorar aqui no vídeo falando demais, porque eu vou estar mostrando os looks e vou estar mostrando eu vestida com cada look em fotos, tá bom? Então, vamos para o primeiro look. O primeiro look é essa blusa aqui, eu achei essa blusa bem fofa. Ela é de manga longa. Esse daqui, gente, com essa saia, é uma saia lápis. Essa saia é uma saia cor de creme. Eu achei bem bonito esse look aqui. Temos esse outro look. Eu tenho até vídeos aí no canal com essa saia. É uma saia midi. Junto com esse top. Esse top eu vou repetir ele aqui em alguns looks, tá bom, gente? Eu achei que ficou bem bacana esses dois aqui. E aí temos esse outro look aqui, que é essa calça pantacu. Ela é uma calça pantalona e eu cortei, né? E fiz ela de pantacu. Então, ela é bem larga, parece uma saia até. E aí eu posso estar usando, né, esse daqui também, junto com esse top amarelo. Eu achei que ficou bem bonitinho esses dois também. E aí temos essa também, essa outra pantacu. De lista. Junto com o mesmo top que eu falei para vocês. E aqui, gente, temos essa saia aqui. Eu achei essa saia muito fofa, gente, quando eu comprei. Ela é muito fofa mesmo. Tem essa, assim, ela tem dois bolsos na frente. Só que, assim, gente, eu comprei essa saia, eu achei ela muito linda. Só que tem um porém, ela é muito fina. Muito, muito fina. É porque não dá para ver aqui, mas ela é bem fina. Aí eu tive que comprar essa nágua para poder usar com ela. Senão eu não ia conseguir sair com ela, porque ela é muito fina mesmo. Então, assim, eu vou, eu posso estar usando essa saia junto com esse top que eu falei para vocês que eu ia repetir, né, em alguns looks. Então, gente, temos essa blusa aqui. Eu gosto muito dela. Eu tenho, acho que eu tenho até vídeos aqui com essa blusa aí no canal. Essa blusa com essa calça aqui, né, que é a calça pijama. Gosto muito dela. Eu acho esse detalhe daqui do lado bem bonito, bem legal. E aí eu posso estar usando esses dois também, tanto na virada do ano como no Natal, né. E também posso estar usando a mesma calça junto com essa blusa aqui. Eu amarrei ela aqui, tá, gente, assim, de lado. E temos também vestidos, né, não ficamos, não deixamos os vestidos de lado. Esse vestido aqui eu acho ele bem bonito, gente. E pode estar usando também aí no Natal ou na virada, né. Esse vestido, esse detalhe aqui dele eu acho bem bonitinho. Ele é bem longo, gente, ó, bem longo. Tem esse, essa amarração aqui, assim, ó. Eu achei bem bonito esse vestido também. Tem esse vestido aqui, esse vestido preto. Gente, esse vestido preto tem história, viu, gente. Esse vestido preto aqui, vou falar pra vocês. Quando eu comprei esse vestido, ele não cabia em mim. Ele não entrava mesmo, de jeito nenhum. Só que eu levei, porque eu tava dos quilinhos a mais. Eu levei, eu comprei esse mesmo, mesmo sem entrar. E aí eu determinei de que eu ia emagrecer, né, que eu ia perder alguns quilos. E eu ia conseguir entrar nesse vestido aqui algum dia. E foi o que eu fiz. Eu fiz a reeducação alimentar. Eu tenho até um vídeo falando sobre a reeducação alimentar. No vídeo eu tinha perdido 10 quilos. Só que aí depois eu perdi mais 3. E aí, quando eu vesti esse vestido, gente, pra um vestido que não entrava, esse vestido chegou a ficar folgado. Atrás, assim, que ele tem essa amarração aqui atrás, né. E ele tem um decote aqui nas costas. Então, assim, ficou bem folgado. Só que aí o que eu ganhei mais do que eu engordei 5 quilos, né, tô com 65 quilos. E aí ele já não tá mais folgado, mas também ele entra, né. Ele não tá mais como antes, porque antes eu tava com alguns quilinhos a mais mesmo. Então, tem esse vestido preto aqui que pode estar usando no Natal. Tem esse daqui também. Eu amo esse daqui, gente. Ele é tomara que caia. Bem florido. Eu gosto de roupas floridas, de vestidas, essas coisas assim, ó. Ele é bem sereia. E ele também tem uma amarraçãozinha atrás. Eu gosto muito desse vestido. Ele pode estar sendo usado também aqui no Natal. Tem esse de cá também, gente. Esse vestido aqui também, eu amo ele. Eu acho ele muito lindo. Uma cor laranja. Eu nunca imaginei vestindo roupa laranja, tá, gente. Só que esse vestido dele é muito bonito mesmo. E eu achei que ficou bonito com a cor dele. Ele tem uma amarraçãozinha aqui atrás também. E tem um leve decote atrás das costas. Que ele também pode ser usado tanto na virada do ano como no Natal. E aí eu tenho esse vestidinho aqui também. Que é o último look que eu vou dar mostrando pra vocês. Ele tem esses detalhezinhos aqui, ó. Eu achei bem fofo. Que eu posso estar usando ele na virada de ano também. E eu posso também colocar esse casaquinho por cima dele. Eu achei que ficou bem legal. Vou estar mostrando a minha foto pra vocês. Ele tem o casaquinho e com o casaquinho. Então, gente, esses foram os looks que eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Comentem aí qual look que vocês gostou mais. Qual vocês acharam mais bonito. E se vocês gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.